A palavra de vida eterna O Evangelho de São Lucas capítulo 7 Versículos 11 a 17 Naquele tempo Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim Com ele e seus discípulos e uma grande multidão Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto Filho único e a sua mãe era viúva Grande multidão da cidade a acompanhava Ao vê-la o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse Não chores Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam Então Jesus disse, jovem eu te ordeno, levanta-te O que estava morto sentou-se e começou a falar E Jesus o entregou a sua mãe Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus dizendo Um grande profeta apareceu entre nós E Deus veio visitar o seu povo E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira E por toda a redondeza É bonito perceber no Evangelho Como Jesus tem atenção para as crianças O jovem A família O doente O pecador A pessoa que cometeu adultério O leproso e daí por diante Hoje nós vemos a sua compaixão Primeiro em relação à mãe Que beleza Ele parou e sentiu compaixão para com ela Compaixão quer dizer sofrer junto Participar do sofrimento do outro Entrar no coração do sofrimento da outra pessoa Essa é a presença que Jesus realiza na vida daquela mulher E faz com que aquele rapaz O jovem que estava morto Volte à vida Porque na realidade Ele seria O sentido de esperança e garantia Para aquela pobre viúva Que tinha um só filho As procissões que nós encontramos pela vida Não procissões no sentido litúrgico Mas as multidões de pessoas que nós encontramos Primeiro Tenhamos a certeza de que Jesus está olhando para cada situação humana E depois Em seu nome e com a sua graça Debrucemos-nos também com compaixão Com bondade Para que esses cortejos de morte Se transformem em procissões de vida É palavra de vida eterna Com bondade 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 Com bondade